Em nota, o representante diz que é essencial uma resposta de governos e sociedades com uma mensagem clara e vigorosa de rejeição a esses atos. O ex-vice-presidente da Guatemala defende que o racismo, a misoginia e a xenofobia não têm lugar nesses países e devem ser firmemente condenados. Stein pede aos líderes políticos e de opinião que peçam paz, justiça, calma e contenção, condenando atitudes e ações xenófobas e misóginas. No sábado, o Conselho de Segurança também debateu a situação no país. No encontro, a subsecretária-geral para os assuntos políticos das Nações Unidas, Rosemary de Carlo, pediu a todos que exerçam máxima contenção para evitar uma escalada da violência e do confronto. Da ONU News em Nova Iorque, Ana Paula Loureiro. Legenda Adriana Zanotto